E aí, pessoal, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos? Por enquanto, 33 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e, portentosos, 661 de rating. Antes de lançar o desafio, não esquece daquele like, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Vamos lá! Talvez mais rápida a introdução. Vamos começar com o E4 aqui, contra o nosso amigo da Itália. Cavalá 6. Defesa Lemim. De onde que as pessoas colocam o nome nessas aberturas? Eu não gosto de capturar o cavalinho A6. Eu pioro a estrutura dele, mas eu dou um desenvolvimento para ele e eu capturo uma peça que não está bem colocada. Então, o adversário não dominou o centro, você domina o centro. Não tem segredo aqui. Caval... Caval... Cavalá H6. Aqui sim eu posso capturar. Aqui eu vou capturar porque é bem diferente. Eu estou expondo. Não preciso capturar, na verdade. Mas aqui eu sinto que é bom porque eu estou enfraquecendo bastante o rei dele. Se eu jogar cavalo C3, ele pode talvez fazer G6. Não que isso seja grande coisa para ele. Vamos fazer cavalo C3. Vamos desenvolver mais uma peça. Vamos ver se ele vai tentar jogar G6 ou não. Vamos ver se faz alguma coisa. Ele vai jogar torre G8 aqui, estou achando. Vai jogar torre G8, está bom. Eu vou tomar H6 para passar a dama para H5. Porque a dama não pode ser atacada aqui em H5. Eu vou seguir com cavalo F3 e seguir com bispo C4. Eu não tenho tanta certeza que é super boa essa troca. Provavelmente ele vai acabar levando mate aqui rápido. Eu jogo cavalo F3, bispo C4. Aqui diminui muito a lógica de eu tomar ali. Porque vai abrir a torre dele também. Acho que eu vou fazer cavalo F3, normal. Estou de olho em bispo C4, que ele vai ter um E6, que é uma resposta boa. Por isso que eu até questiono se foi boa a decisão ali. Não sei. Acho que eu vou rocar grande mesmo aqui. E5 é o tipo de lance também. Vamos rocar grande. Tentar planejar um ataque aqui contra o Ed. Dama C8, ele quer jogar uns bispo G4 aqui. Eu vou jogar bispo C4, ameaçando quase mate. E se ele jogar E6... Aí não, Ed. Aí não. Isso para F7, rei D8. Então eu vou tomar de dama, apoiado pelo bispo. E aqui estamos próximos do fim. Esse tem cara que vai ser mate, hein. H3 é um lance bem maldoso, né? Porque ele toma eu dou cheque em E6. E ganha uma dama, né? A outra opção é cavalo E5, cheque. Peão toma. Como é que é? Não, não vou crer. Quase tinha um mate legal ali. Legal. Mas peraí. Cavalo E5, peão toma, peão toma. Bispo D1, torre D1. Rei C6. Dama D5 e dama B5 mate, né? Ah, esse aqui parece mais cruel, então. Cavalo E5, cheque. Bom. Ele até tem rei D8, talvez. Ele não vai jogar rei D8. É, porque aí não é tão fácil o da mate, né? No rei dele, pensando bem. Se os H3 fossem até mais simples. Eu acho que ele vai tomar, sinceramente. Ele vai pensar, pensar e tomar. Não, não tomou. Queimei a língua. Tá. Tá. Incrivelmente não tem nada aqui pra matar o jogo mesmo, né? Não tem, sério? Se eu tirar a dama, talvez. Ahn, tem cara que pode ter alguma coisa divertida. Dama F4, por exemplo. Aí, bispo D1, cavalo F7, rei 8. Dama D5 também, não. Eu tô deixando passar alguma coisa? Muito evidente, não. F3, talvez, né? Meio sem graça. Vou jogar F3. Porque tomar aqui era uma opção, né? Claro. Mas aí, dama toma. Tem uma vantagem posicional absurda, né? Ele tá praticamente morto. Mas a dama dele entra em jogo, né? Ele pode propor uma troca de damas aqui. Ele acabou tomando em E5. Agora aqui teremos pin. Muito próximo, né? D por E5. Ele vai jogar bispo D7. E aqui é uma posição divertida até, né? Divertida, no caso, pra mim, né? Eu posso jogar E6. Eu queria dar um mate aqui, com as peças meio presas, né? Mas eu vou jogar E6 direto aqui. A minha aceitou e capturou a D7. E aqui foi, né? Vamos jogar mais uma. Foi curta a partida aqui. Interessante. O cara tem 673 de rating. Vamos dar uma olhada no cara? No histórico do cara aqui? Eu quero ver como que ele ganha as partidas, né? Aqui eu ganho a dama, né? Esse aqui é melhor ou não é? Ou dá no mesmo? É, esse eu ganho a dama. Esse aqui é um pouco mais maldoso, porque ele pode escapar com a dama e eu dou a mate, né? Então aqui eu provoco ele a tomar em D7. Aí sim eu entro com o cheque. É, mas agora mate. Essa é a maldade, né? Vamos dar uma espiada bem rápida aqui nas partidas do Ed. Nossa amigão aqui. Italiano. Tá. Uma tatuagem ali. Ele tá perdendo todas as partidas na sequência, hein? O que é isso, Ed? O que é isso, meu jovem? Olha isso. Tanto de vermelhinho aqui. Pô, o cara tava 724 ele chegou. Peraí. Quantos jogos ele tem? Tem 700 jogos quase. Vou dar uma fuçada aqui. Fiquei curioso agora. Ó. Não. Como assim 700 e pouco? Ah, não. Eu vi o blitz dele. Peraí, peraí, peraí. Rápidas. Que estranho, né? Tá 724 o recorde dele. Como assim? Ele chegou mais que isso. Chegou a 750 aqui. Curioso, né? 700 e pouco. Tá. Deixa eu ver uma vitória dele aqui contra... Quando ele tava no auge aqui. Ah, olha que malandro. Vou jogar mais uma, tá? Olha que malandro, o Ed. Cavalo H3. Abertura Ed essa, né? Cavalo H3. Dama F6. Ele sempre faz isso, né? Torre G1. Bispo C5. Torre B1. Dama por F2. Os caras vão seco tentando dar mate nele. É um gênio. E ele joga de um jeito ali, como se não quer nada com nada. O cara gastou 11 segundos de pretas. Ele ganhou aqui a partida em 7 segundos. Ele gastou. Muito mais rápido que eu pra ganhar as partidas, o Ed. É só você botar o cavalo H3. O cara não vai ver o que o cavalo tá defendendo. E aí você faz uns lances bobo aqui. Faz essa abertura dele aqui do Ed, né? Que é os cavalos aqui, as torres. E é engraçado que... Óbvio que é tudo errado. Mas faz sentido o mínimo que se tomar aqui ou abra a torre, né? Então tem uma lógica. Eu desafio você a procurar um vídeo no YouTube ensinando essa abertura aqui. Capaz que tenha, né? Que engraçado. Ele ganhou em 9 lances aqui. Em 5 lances. Será que tem alguma igual dessa, não? Ele ganhou uma bem rápida aqui, mas foi diferente. Engraçado, né? É o submundo. Cavalo H3 E6. Ele tava aqui voando, hein? 747. Cavalo H3 tomou. C6... Ah, não. O cara é muito inteligente. Ele mandou esse. Tipo, ele não faz automaticamente torre G1, torre B1. Isso mostra um raciocínio legal da parte dele, tá? É claro que a abertura é palhaçada, né? Mas... É... Ele tá jogando de acordo com o adversário. Por mais absurdo que seja o que ele fez, se ele joga a torre G1, ele não tá usando um pouco da lógica dele. Agora... Ele até pode jogar a torre B1. Mas ele ganha o tempo, aproveita pra desenvolver o bispo, né? Veio o cavalo F6 e ele só pula com os cavalos aqui, né? Cavalo H5 e aí cavalo G7 o cara já abandonou. Caramba, que depressão, cara, né? Ele só ganhou um peão. E o indiano aqui abandonou. Deixa eu ver se eu acho mais uma... Pelo menos uma derrota curta, vai. Pra ver... Aqui ele ganhou de novo. Essa aqui... Vamos ver... Vamos ver uma vitória, tá bom. Chega, velho. Cavalo H3. Cavalo A3. Jogou o torre B1, torre G1. E3. Dama. E aí G4. Pô, faz sentido o que ele tá fazendo, né? Claro que ele tinha que tomar em G4 aqui. F3. Dama G2. E aí mate. É uma máquina, Ed. Legal. Divertido. Sempre achamos um lado dos adversários interessantes, originais por aí, né? Bora, vamos pra próxima. Depois eu faço análise contra o Ed. E4. Vamos jogar E5 contra o nosso amigo aqui da Espanha. Cavalo F3. Ainda bem, né? Não aguentava mais jogar o Dama H5. Vou fazer cavalo F6. Defesa Petroff. E ele jogou C3. Sem olhar o meu lance. Eu acho que ele deve ter visto, em algum lugar, a abertura Ponziane, né? Que é cavalo C6 e aí C3. E aí eu vou tomar em E4 agora. Que é a ideia da Petroff. Faz trocar aqui esses peões, né? E se ele tomar em E5, eu vou jogar... É, mas agora eu vou jogar... Que engraçado. Parece que é o ator pago, né? Que agora eu tô jogando a Petroff de brancas. Como se eu tivesse de brancas, né? Que eu falei isso no último vídeo, né? A questão da transposição de brancas e de pretas. Essa aqui é a posição da Petroff, só que com C3 a mais pra ele. Eu vou jogar Dama E7. E agora ele tem que tomar muito cuidado pra não perder a Dama. E eu acho que ele vai entregar a Dama aqui. Não entregou a Dama. Mas agora eu vou jogar D6. E agora ele vai entregar a Dama. Eu acho. Não acho que ele vai... Dama E2 é um lance correto, né? Provavelmente. Pra contra-atacar aqui. Se ele mexer o cavalo, eu jogo esse e ganho a Dama depois. Quer dizer, não é a mesma posição exata de cores invertidas, porque ele ganhou um C3 a mais aqui. Mas aqui ele deve jogar Dama E2, essa posição. Aí eu tomo e tomo, né? Talvez. Aí é um final meio sem graça aqui. Será que ele vai achar Dama E2? É muito difícil Dama E2, né? Ele teria que entender o descoberto aqui. Por isso que D3 é pior que é um lance bem aceitável. Pela verdade. Ah, não. Mas eu tomo, né? Ah, não. Não é tão fácil. Toma. Rock. Não, desculpa. Ele toma aqui, né? E aí é pro D4, cravando o bispo dele. Mas aí ele faz o rock, né? D por E, bispo E4. Toma, ele faz o rock. E aí se eu tomar o bispo, ele joga a torre 1, cravando a meia-dama. Você consegue visualizar isso ou não? Consegue ou não consegue? D por E5, bispo por E4. E por D4 ameaçando o bispo. E aí ele faz o rock. E aí se eu tomar, eu tô totalmente sem desenvolvimento, né? E ele faz torre 1 e crava a meia-dama. Vou mostrar aqui na análise. Ah, não. Mas eu volto o cavalo agora e ganho uma peça, né? Nossa, eu tô muito lento hoje. Eu ia falar cavalo F2, tá? Mas eu posso voltar e ganhar uma peça, né? Simples assim. Ganhei o cavalo dele. Tá viajando aqui. Ele tem que jogar Dama E2 mesmo. E ele tinha que jogar Dama E2. E agora ele vai perder o cavalo. Ele tem uns truques ainda, né? Eu tô sem desenvolvimento. Mas eu tenho... Uma peça a mais agora. F4. Ok. Eu vou tomar o cavalo, né? Muito bom F4 pra ele tentar alguma coisa. Agora vai tomar de F e vai tentar criar uma bagunça, né? Eu tenho que tomar um pouco de cuidado porque eu realmente tô sem desenvolvimento aqui, né? É, vamos fazer cavalo... Não sei pra onde eu vou com esse cavalo. Eu não preciso tirar agora o cavalo, né? Porque ele tá cravado aqui. Mas eu vou ter que mexer. Eu tô com uma vontade grande de quebrar esse centro dele. Mas acho que eu preciso jogar mais... Não tá tão fácil isso aqui não, hein? Preciso jogar um pouco humilde aqui. Cavalo D5, ROC. E eu tenho dificuldades sérias aqui pra desenvolver minhas peças, né? Ponto de F7. Tá muito frágil, né? Será que cavalo D7, C5? Não, né? Bispo C... Caraca, que loucura isso aqui, né? Loucura. O cara entregou uma peça e tá confuso, né? Cavalo G4, ROC. ROC. C5, talvez? Suspeito também, né? Acho que eu vou jogar esse aqui. Depois eu me viro. Vou jogar C6 e tentar me encolher aqui. Essa diagonal é muito chata, né? Não, C6 é um lance importante. É um lance... Tem toda a pinta de não ser o melhor, mas é um lance firme aqui. Porque quando ele faz o ROC, eu quero tirar minha dama e desenvolver rápido aqui, né? Só que esse ponto tá muito frágil. Tipo, se ele fizer ROC e dama F3, tá perigoso. Então eu vou jogar C6... Pra dar uma estabilizada aqui. Porque se ele jogar C4, eu tiro o cavalo e não tenho D5, né? Quer dizer, talvez tenha. Não sei, tá meio perigoso aqui. Mas eu vou jogar bis P6 e me dar estabilidade. Se eu defender esse ponto aqui, eu fico muito firme. Bis P6... E aí eu posso desenvolver até assim, fazer ROC grande, né? Eu gostei do C6. É um lance... Bem útil na prática aqui. Vamos ver o que ele vai fazer. Dama H5. Mas agora eu jogo bis P6, que é um lance que eu já queria fazer, né? Defendendo a reforção na defesa da base. Esse bispo G5, dama D7. Tem dama C7 também. Mas... Não sei. Deixa eu dar uma D7, tá bom. Bispo H7. Meu Deus, que loucura. O cara se enfiou numa cravada aqui. Agora G6 ganha uma peça, né? Ele não tem como tirar dama pra uma casa segura. Esse é um dos lances mais malucos que eu já vi também, né? Porque o cara... O que o cara faz aqui? Ele faz a conta, né? Eu não posso tomar que ele ganhe a qualidade. Só que ele fica... Ele se enfia numa cravada, né? Quando eu falo pra vocês cuidar pra não deixar o rei e a dama alinhados, aqui é a mesma coisa, né? E ele voluntariamente deixa o bispo alinhado com a dama, né? E agora G6 eu ganho simplesmente, né? Porque a dama não tem como manter contato no bispo. Esse aqui não pode. Esse aqui não pode. E esse aqui não pode também. Ele vai ter que tirar a dama pra outra casa. Eu vou tomar o bispo. E aí acabou. Qualquer esperança de ataque pra ele com duas peças a menos, né? Não vai ter outra partida. Quisemos até um... Analisamos o perfil do cara, o Ed, né? Não vai me inventar de começar a jogar abertura Ed. Depois mandar nos comentários... Pô, Krikor. Perdi 300 pontos jogando a abertura Ed. Cupa sua. Nem me venham com essa. Bom... Nosso amigo tá pensando aqui. Deixa eu tomar um café lá na cozinha, hein? Ele não vai esperar seis minutos, vai? Não. Diz pro G5. E aqui, se eu mexer a dama, ele joga a dama H4. Então aqui não tem motivo nenhum pra eu não tomar a dama dele. E eu ganho agora mais uma peça, né? Vou jogar... Sei lá. Posso tomar aqui, posso tomar aqui. Vou tomar aqui. Vai bispo e sete. E duas peças a mais. Ele vai seguir o jogo, né? Claro. Mas ele tem problemas aqui. Gravíssimos. Quase irreversíveis. A única coisa que me incomoda nessa posição... Que tá totalmente ganha, claro. É que ele tem um centro muito forte aqui. Então eu preciso quebrar isso aqui. Eu vou começar a cavalo D7 e vou quebrar com F6 daqui a pouco. Acho que eu posso fazer F6. Um pouco desnecessário porque cria uma tensão aqui. Um C4, bispo G6, check, mas não tem nada, né? Rei D8. Eu podia rocar grande, rapaz. Rocar grande e trazer as peças primeiro. Mas me dá um certo nervoso aqui esse centro forte dele. Agora eu jogo o Rei D8. Claro que eu não vou entrar na coluna aqui de F. Até poderia pra jogar Rei G7, mas aqui tá bom. E agora eu tomo de... Sei lá. Acho que de cavalo tá bom. Minhas peças tão meio soltas aqui, na verdade, né? Ele vai jogar Torre 1. Mas não vai cair nada. É, eu tinha que ter trazido as peças antes. Um pouco afobado aqui. Bispo D3. E agora eu vou começar a ativar as minhas pedras, né? Vamos fazer... Rei D7, talvez? E eu quero trazer minhas peças aqui. Principalmente pra estabilizar minha defesa, né? E começar a oferecer umas trocas. Que vai ser suficiente pra ganhar a partida. Tem muitas peças a mais aqui. C4. Interessante. Vou ter que fazer esse, que não é um lance muito ideal. Meu cavalo fica meio esquisito ali em B4. Eu valer 3, talvez fosse uma opção também. No último caso, eu volto com o cavalo pra cá e tá beleza, né? E o Bispo não é tão fácil aqui, né? Ele vai esconder pra onde esse Bispo? E agora o cavalo C2 é bom. É claro que trazer a minha última peça estaria excelente. Só que eu jogo esse. E olha só, ameacei a torre. Se ele sair pra qualquer casa, eu tomo o peão. E se ele vier pra cá, pra tentar criar uns temas no meu rei, ao invés de eu entrar na cravada, eu jogo o cavalo E3 duplex, né? Jogo o T3, agora eu vou tomar o peão. E esse peão agora era a minha última dor de cabeça, que era um peão que me dava uma certa... Criava uns temas, né? Me dava um muito pequeno desconforto. Eu não posso reclamar da posição com duas peças a menos, né? Tá, e aqui eu vou fazer, sei lá, torre F8, talvez? Pra cavalo G4. Torre D1. E agora eu vou começar a atacar o rei dele, tô achando. Vou tentar um Bispo C5 aqui, ameaçando um descoberto. Olha, ele vai levar mate, hein? Tá bem próximo de levar mate aqui, nosso amigão. E eu vou... Caramba, não tem nada aqui de descoberto? Vamos tirar o rei pra fazer uma graça aqui. Já tinha descoberto aqui, mas eu quero dar check, check, H4, H3, dar um mate aqui com a torre. Não sou de fazer muita graça nessa série aqui, mas enfim, tá muito ganho, né? Cavalo B3 ele jogou. É, eu vou tomar o cavalo, velho. Eu poderia dar o check descoberto aqui, duplo, aí rei H1. E aí cavalo G3, check, peão toma H4, mas ele toma aqui, né? Tá, eu vou tomar aqui. Eu tô muito acostumado, tô acostumado demais com a speed ruim, né? Que é cheio das malandragens, dos truques. Vamos jogar aqui agora cavalo G4 pra atacar. Esse já é o lance mais sério, né? Cavalo F2, ele vai ter que sacrificar. E aqui vai ser mate em pouco. Ele também quer terminar o jogo logo, né? O cara quer ir pra próxima. Vamos fazer torre F8. Bisto D3. Sério que eu não vou dar mate? Dois lança aqui, talvez esse? Cravando. Cravando-lhe o bispo. Agora ele levou mais um descoberto, né? Ele totalmente faltou na aula. Dos descobertos, né? Tá bom. Vamos pra análise. Vamos pra análise. 91, precisão aqui das pretas. E o cara fez 78.3. O que é isso aqui, ó? Bom, não sei o que que é isso. Uma comida, uma carne, sei lá o que é isso. Bom, vamos pra revisão. Teve dois excelentes meus. O cara com quatro imprecisões. Então é 4 e 5, cavalo-cavalo. E aí, porque eu falei que ele jogou ao contrário a Petrofi de pretas, né? Porque se ele, como se fosse, como se ele tivesse de preta. Se ele joga cavalo e 5 aqui, a gente não captura em e4. Essa é a primeira aula da defesa Petrofi ou defesa russa. Eu jogo d6 primeiro, expulsando o cavalo dele. Aí quando ele volta, aí sim eu tomo. Porque quando ele vem cravar meu cavalo, que é um lance possível, não é um lance muito especial, eu não jogo d5, né? Porque aí d3 eu perco o cavalo. Mas eu jogo dama e7, descravando o meu cavalo. E quando ele atacar, eu posso simplesmente puxar meu cavalo pra f6, né? Aí você vai dizer, pô, Krico, mas que ruim essa abertura pra ganhar. E se o cara jogar assim comigo? Fica bem tranquilo que você vai ver. Vai demorar muito, mas muito, pra você começar a jogar, pra começar a jogar isso aqui comigo na série. Presta atenção, vai me acompanhando. Porque esse final realmente é chato de jogar. Mas ninguém vai jogar isso com você com 600, com 700, nem com 1.000, nem com 1.200, nem com 1.500. Eu nem sei quando é que vão começar a jogar essa linha. Inclusive essa temporada vai ser legal pra mostrar que a Petrofi não é uma defesa empatativa. Ela é uma defesa empatativa se você estiver jogando um torneio muito forte com um adversário que não quer ganhar de você de jeito nenhum. Aí tem umas linhas, realmente, muita teoria, linhas de empate, mas assim, no mundo real não tem isso. O jogador de brancas tem que conhecer bastante teoria pra se transformar numa abertura empatativa. Então muitas coisas dessas famas das certas aberturas se aplica em partidas de nível bem alto e partidas com ritmo de jogo mais longo também. Pra um blitz, pra um rápido, é uma defesa excelente se você sabe as ideias. Então ele jogou C3, e aí eu tomei em E4, e ele tomou em E5. E aqui eu jogo o Dama E7, que é a mesma coisa. Mesma coisa, se ele voltar o cavalo, eu ganho a Dama agora. Descoberto aqui. Aliás, o cara levou tanto descoberto, e esse ele não levou, né? Que era o mais provável de levar. Ele jogou D4, eu joguei D6. E aqui, de novo, ele não pode ir lá, né? Ele teria que jogar Dama E2, pra atacar e descravar, né? Porque se eu tiro o cavalo, ele tira também. Mas aí eu tomo lá, e tomo em D4. E tô melhor no final, mas não vou ganhar nada também. Ele troca as damas, eu tomo aqui. E ele jogou bispo D3, e aqui eu demorei um tempo razoável pra entender que eu posso voltar o cavalo, né? F4, alternativa muito boa dele, eu tomei, ele tomou. E cavalo D5, que tá aceitável, né? Eu gostei do C6. Ele achou horrível o C6. A computadora não liga pra essas coisas de estrutura, de padrão. Ele quer tirar as peças pro jogo, e tá nem aí, né? Cavalo C6, e... Ele quer acelerar aqui, bispo P6 e rock mesmo. É que dá um certo medo, né? C4, D5. Mas medo é uma palavra que não existe pro computador. O medo está, ó... Está aqui. C6. Dá um H5, bispo P6. Ele acha que tem uma compensação razoável, até. Tá me dando só um ponto de vantagem. E aí, ele tomou em H7. Agora sim, foi muito ruim, porque eu jogo G6, né? E ele entra num problemão aqui, que ele mesmo se enfiou. Bispo G5, é claro que eu tomo aqui. Tomo em E7. E aqui eu já comecei a quebrar com F6, que não tinha pressa, mas tá bom, né? E D8, eu tomei. E aqui, aos poucos, eu vou ajeitando minhas peças pra trazê-las pro centro, né? Cavalo C2 foi bom. Eu quebro o único ponto forte que ele tem, né? Que é esse peão em D4. Torre F8. Bispo C5. E aí, enfim... E C7, ele entregou o cavalo. E o resto foi bem desinteressante aqui, né? E ele levou mais um descoberto aqui. Conversão foi tranquila, né? Com material a mais. Mas, é... Essa abertura aqui ele jogou, porque ele nem viu meu lance, tá? Ele... Acho que ele deve estar acostumado a cavalo C6. E aí, C3 é a abertura Ponziane, que tem os seus venenos, né? Agora, contra o cavalo F6, não faz nenhum sentido. Então, mais um motivo pra defesa Petrofi, que estará no meu próximo... Quer dizer... Depois do curso da Grunford, vai ser o curso da Petrofi. É mais um motivo pra defesa Petrofi ser uma excelente opção desde os 500 de rating até os... 3 mil de rating, se você chegar. E eu torço pra isso. Então, fechei aqui o vídeo com 678, né? Opa. 678. Vamos ver a penúltima. Ah, foi com o Ed, né? Foi a famosa partida do Ed. Vamos ver a precisão. 86.7. Ed não brilhou. Fez 57.1. Mas é que o Ed jogou zero lances de livro. Aí dificulta, né? Os lances de livro sempre ajudam um pouco a aumentar a precisão, né? Quando o cara sabe um pouco mais de abertura. Então, E4, cavalo H6. D4, cavalo H6. eu desenvolvi. E aqui sim eu tomei H6. Né? Essa captura aqui não me impressiona muito. Porque ele vai desenvolver o Bispo, né? Abrir a torre. Agora aqui o Rei dele tá muito enfraquecido, né? Então, Dama H5 faz sentido. Aí eu desenvolvo. Faço o Rocão. Dama C8 e Bispo C4. Eu acho que ele tinha que jogar H6 aqui. Pra tentar dificultar aqui um pouco, né? Eu acho que eu vou jogar um Torre 1, uma coisa assim. Não sei se tem algo mais imediato aqui. É, enfim. Sei lá. Eu ia jogar Torre 1. Mas aqui ele jogou Bispo G4 e entregou já, né? Aí faltou um cálculo básico e ele se perguntou o que eu tô ameaçando, né? Ainda mais que a minha dama tá ali na frente. E aliás, uma das poucas vantagens de jogar um negócio tão absurdo que nem ele joga é você tá meio acostumado com as ideias, né? Essa de defender o mate do Pastor é genial, né? A variante é de... A variante defesa do Pastor disfarçada, né? Ele fica aqui. Ele deve ter ganho um monte de partida assim já, né? E aí o cara vai animado, é o feliz da vida. Jogada no F2, né? Genial. Melhor defesa de Pastor que eu já vi. O problema é quando o cara não tenta dar o mate do Pastor, né? É um problema. Enfim, ele entregou em F7 e aí eu joguei Cavale 5, ele voltou. F3. Enfim, aqui, sei lá, Cavale 5 eu vou ganhar por ataque, né? Toma, eu tomo com check descoberto. Se ele tomar, eu tomo aqui. E aqui, check e depois mate em B5. E aqui eu não consigo nem começar a argumentar porque o que ele fez é ruim, né? Tá muito evidente que ele mexeu os cavalos em posições totalmente absurdas, né? Tô só esperando alguém começar a mandar mensagem nos comentários que tá utilizando a abertura ED. Bom, joguei D por E5, ele voltou e agora eu joguei E6. Ameaçando ali, eu tomei de E primeiro. E ele jogou dama C7 e caiu na armadilha, né? Ele teria que trocar, mas aí, enfim. Eu tome em D7. Até bis P6 pode ser provocando a troca em D1, né? Que vai ser mate muito rápido. Mas ele jogou esse e aí temos dama E8, check mate. Não deu certo a defesa ED. Aliás, tem a defesa ED, né? Que é essa aqui. Pena que eu não deixei ele completar, né? Faltou a torre G8. Foi muito maldoso, né? Tem a defesa ED e tem a abertura ED, né? A abertura é de brancas e a defesa é de pretas. Muito bem. Então, finalizamos com já esqueci de novo. 678, estamos quase chegando em 700, hein? 678 de rating com 35 vitórias. Se você gostou das partidas, das análises, se você tem algo a dizer ou se você não tiver algo a dizer também, considere interagir aqui nos comentários e a gente se vê na próxima. Valeu! E aí aumenta... Então... Obrigado.